Se tivesse lá a proposta hoje, Corinthians e Flamengo, você aceitaria qual? Coração pende pra qual lado hoje? Olha, eu na verdade hoje, eu iria conversar bastante com a minha família, primeiro, e definir o que seria melhor de uma forma geral, porque são dois clubes especiais pra mim, em momentos diferentes da minha carreira. Quando voltei da Europa, desacreditado, e até o próprio Flamengo não quis, então eu cheguei no Corinthians. E um golaço, a bola lançada ali no domingo, todo ele tomizou e já viu que o Rogério tava fora. E deu um tapa na bola e cumpriu o Rogério. O domínio põe, hoje, hoje, bateu. Porque a gente tinha encontrado um grande time no Corinthians, um time que tava... Eu ganhei em alto nível, tava bonito de ver, a gente tinha gosto de estar ali, então, foi difícil. Mexeu um pouco comigo, mas são escolhas que a gente tem que fazer, mesmo doendo de uma certa forma, você tem que escolher. A ideia inicial era ficar. Tinha uma proposta muito boa da Alemanha, três vezes mais do que eu ganharia aqui, e eu pensei em ficar, falei... O Tite pesou um pouco naquele momento, mas, depois que chega uma proposta realmente que é irrecusável, eu até comentava com meus amigos, eu prefiro que nem chegue. Mas chegou, então, eu também tenho que pensar na minha família, tenho que pensar no meu futuro. Aí eu começo a pensar um pouco mais atrás, eu sou um cara com histórico muito grande, de lesões, então, você já começa a pensar, pô, tô tendo uma oportunidade ímpar. Depois, você já começa a pensar na cidade, pode ser, então, é uma cidade muito boa. Então, você tem que pensar também na família, já tá pensando, né? Pra família também seria muito bom. Conversei com todos, todos foram... entenderam o que que era, e foram a favor disso. Então, realmente, chegou uma hora que não tinha como dizer não.